Você sabia que o mezanino de madeira é a melhor opção para otimizar espaço em casas pequenas? Por ser uma estrutura aberta, você consegue aproveitar para fazer ambientes lindos! Confira essas inspirações de mezanino de madeira rústica e me conte qual você mais gostou! A vantagem de fazer um mezanino de madeira é a rapidez e facilidade de finalizar o projeto. Ela quase não produz sujeira para montar a estrutura e o resultado é incrível! O único ponto negativo é o preço! O ideal é que você tenha um pé direito alto, à medida do piso até o teto, com no mínimo 3 metros de altura ou até mais! Menor que isso acaba deixando a casa de madeira com mezanino muito baixo! Embora as casas com mezanino de madeira estejam diretamente ligadas ao estilo rústico, Você não precisa investir no estilo para organizar a decoração! Com os móveis e elementos decorativos certos, você pode ter um ambiente mais clássico ou moderno se preferir! Se preferir uma decoração clássica, prefira móveis claros e neutros, como off-white, beige ou cinza! As paredes brancas também ajudam a compor um ambiente sofisticado! Por ser um ambiente aberto, invista no mesmo estilo para os móveis do mezanino e do andar de baixo! Isso garante que sua casa se torne muito mais agradável e harmoniosa! Mas, se a ideia é realmente apostar no mezanino de madeira rústica, Então, decore sua casa com móveis de madeira de demolição e muitas plantas! Com detalhes simples, sua decoração de mezanino de madeira rústica fica incrível! Muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final! Aproveita e conta aqui pra mim! De onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou? Te espero no próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!